Vamos ver esse vídeo aqui, o verdadeiro motivo do Henrik ter escolhido o Bellingham e não o Neymar. De Gea vai pra Itália, bora ver. Vídeo do modo carreira. Neymar ou de Bellingham? Bellingham. É meu amigo, essa entrevista aqui do Henrik aí, entre Bellingham e Neymar e ele ter escolhido o Bellingham, a gente sabe muito bem que isso aí deu muito o que falar, o Henrik foi extremamente criticado pra caramba, mas, pô, vamos ser sinceros entre vocês, que se o Henrik não tivesse ido pro Real Madrid, você acha mesmo que se alguém perguntasse pra ele, Bellingham ou Neymar, você acha que ele ia responder Bellingham? Nem ferrando. E finalmente, né, cara, você já deve estar sabendo aí, fita novela da vida, é Gea, o cara que estava desempregado desde quando saiu do Manchester United, pelas portas do sul, e aí estava um tempinho sem clube, hein, mano? Cara, até existia a possibilidade dele voltar pro Manchester e tal, mas acabou que isso não aconteceu, e ele acabou fechando aí com a Fiorentina, fechou até junho de 2025, com opção de mais uma temporada, e pode falar uma coisa? Cara, eu se eu fosse um mandatário da Fiorentina, se eu fosse um torcedor da Fiorentina, eu ficaria contente com essa contratação, porque querendo ou não, o DG, cara, pô, o DG é um goleiraço. Tem aquela parada de comer trepadas de lentescas, né, principalmente momentos de frio e tudo mais, blá 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 blá, mas convenhamos, né, velho, pô, no tempo do Manchester United ali, quando esse cara estava inspirado, meu amigo, o que esse cara fazia de milagre e coisas absurdas, ele fez assim espetaculares, era realmente uma coisa de outro mundo. Mas enfim, bicho, tomara que ele ajude demais a Fiorentina, e que ele volte novamente a ser feliz no futebol, né, velho, porque querendo ou não, lá no Manse, pô, as caras deixaram de desejar um pouco, sim, desconsideraram... O DG jogava demais, mano, mas ele é meio assaradaço, né, velho, dá umas falhadas monstras, né, velho, eu queria ele no Coringão, mas agora temos o Hugo Souza, monstro, né, velho, um pouco ali no tratamento final, né, do divórcio ali entre o clube e o jogador, os caras, pelo menos na minha opinião, pô, pisaram na bola com ele, enfim, tomara que ele volte aí e volte com tudo. E a Gazeta Dela Esporte, bicho, trouxe pra gente que os agentes do Chiesa estão batendo na porta do Milo. Caraca, gostei desse cara, hein, mano. Caraca, eu nunca tinha visto o vídeo dele, mano. Acabei de me inscrever. Olha só como são as coisas. Se você acompanha esse vídeo de canal, você sabe de ver a minha opinião sobre esse jogador aí, cara. Pô, jogador que não dá pra entender o porquê que a Juventus não quer continuar com ele, né, deve ter contido a atleta do tamanho do mundo, a gente já falou sobre isso. Provavelmente é um jogador que deve ter batido de frente com a diretoria e tal, porque realmente os caras não querem o Chiesa nem pintado de ouro. E, bicho, aquela coisa, o Milo acabou de contratar o Morata aí, os caras estão em busca, assim, de mais um atacante. Mais um atacante pra ser justamente o reserva do Morata. O Chiesa, meu amigo, com certeza não vai pro Milo pra ser o reserva do Morata. Que, aliás, pelo menos na minha humilde opinião, não sei a sua, mas, pô, se eu fosse o Milo, né, ao invés de eu ter ido buscar o Morata, eu iria buscar o Chiesa. Pra mim, o Chiesa hoje é mais jogador que o Morata. E também tem um outro detalhe extremamente importante. Com certeza, mas o Chiesa é característico diferente, ele é mais de lado, né? É um jogador mais jovem. Mas, enfim, vamos aguardar pra ver o que acontece. Mas, cara, se eu fosse um mandatário de um gigante europeu aí, velho, pô, eu olharia com o Chiesa, com um pouquinho de atenção, porque o que ele pediu de salário pra Juventus, e a Juventus não aceitou de forma alguma, não é nenhuma loucura. Ainda mais levando em consideração a qualidade do jogador. Então, se eu fosse um diretor esportivo de um gigante clube lá da Europa, com certeza eu iria fazer um esforcinho a mais pra contratar o Chiesa, porque, cara, é aquele jogador que já por horror na Juventus, que é um jogador diferente, pelo menos um pouco ele é. E o Pepe, como nós sabemos, anunciou a sua aposentadoria dos gramados. E vou te falar, é um cara que a gente tem que respeitar e respeitar demais. Um brasileiro que naturalizou português e, pô, se a gente olhar pra trás e analisar com um pouquinho mais... 41 anos, velho. Não é o 41 anos do Internacional, né, rapaziada? É 41 anos do Pepe, velho. Caraca. E eu acho que ele jogaria mais uns dois minutos, tranquilamente, hein, velho? Quem acha aí? Atenção à história desse cara aí, meu irmão. São poucos que conseguem chegar no patamar que o Pepe chegou. Um cara que ficou dez temporadas no Real Madrid, com certeza marcou época lá no Real Madrid, foi um cara extremamente importante, jogou muita bola lá, apesar de ser um jogador que, pô, você é louco. Batia, hein, meu irmão? Principalmente ali no Real Madrid, que esse Pepe batia, coitado do Messi, com o Pony na época ali, porque Pepe era um absurdo, né? Muita gente chegava até mesmo a dizer que o Pepe era um cara desleal, sem caráter, tudo mais. E era, mas, realmente, cara, eu nunca encarei o Pepe assim dessa forma, não. Ele tinha e teve, né, até esses últimos tempos aí, o estilo de jogo dele. O estilo de jogo dele é o estilo pegado, tá ligado? O estilo de jogo dele não é muito de conversinha, não é muito de ficar dando chances ali pro adversário, não. Você precisava chegar no meio, ele chegava no meio, levantava mesmo, mas, particularmente falando, nunca achei que era por maldade, sim, porque era o estilo dele, tá ligado? Assim como também o Felipe Melo tem o estilo dele, muitos outros jogadores na história do futebol mundial também tiveram esse estilo aí de ser um marcador. Mas teve uma época ali que o Pepe largou, né, rapaz? Ele tava muito cavalo, mano. Ele tava demais, mano. Firme, né, um marcador que chega junto mesmo. Mas, enfim, cara, independente do que a gente acha, mano, o Pepe, uma coisa é certa e é certa demais. Pepe merece um respeito do tamanho do mundo, porque realmente é um jogador que marcou época e é um jogador que fecha sua carreira, ó, em alta pra caramba. Prova disso é justamente a Eurocopa espetacular que ele fez com o Portugal. Enfim, concordo com o que eu falei ou não? Pelo menos pra mim, cara, pô, eu sou um cara que respeita e respeita demais toda a história do Pepe aí, porque, mais uma vez falando, não é qualquer um que consegue fazer o que o Pepe fez no futebol mundial. E como não sabemos, o Barcelona conseguiu contratar o Dani Olman por uma bala de 55 milhões, fixos mais 7 milhões em complementos. Porém, meu amigo, não se engane, os caras não desistiram nem um pouco o Nico Williams. Na verdade, segundo o Jornal Esporte, o Nico Williams continua sendo a grande prioridade deles. Porém, é aquela coisa. Será que o Barça vai conseguir pagar o que o Atlético Bilbao tá pedindo? Ou seja, a multa decisória é de 62 milhões de euros. Segundo a fonte, ou seja, segundo o Jornal Esporte, sim, o Barcelona já está ajeitando esta grana aí, porém, tá pisando em ovos nessa negociação justamente porque o Atlético de Madrid costuma ser um time bastante encardido quando se trata de vender os seus gringos de jogadores. Então, meu amigo, vamos ficar de olho aí, mas é aquela coisa. O Barça, por mais que esteja vivendo uma situação complicada financeira, querendo ou não, essa nova diretoria com Laporta, Deco e companhia, já estão provando aí que realmente estão fazendo um grande trabalho por lá. E só pra não passar em branco, o zagueiro brasileiro, o Kaique Almeida, realmente foi jogar lá no Watford. Recentemente, ele foi apresentado oficialmente lá no PUR. E por falar em Premier League, pois é, cara, o Richardson abriu o jogo com respeito ao futebol da Arábia Saudita. Segundo ele, os caras ofereceram muita, mas muita grana pra ele, mas aí ele decidiu rejeitar essa fortuna, justamente porque o grande sonho dele continua sendo continuar lá na Premier League. Teve oferta da Arábia Saudita, mas meu sonho de jogar na Seleção Brasileira e na Premier League, fala mais alto, o dinheiro é grande, mas meus sonhos são maiores. E o Chelsea, bicho, não para de contratar, os caras estão prestes a anunciar o... Mano, o Chelsea tá gastando uma grana federal, velho. Não necessariamente com um bom jogador. Esse Pedro Neto aí que eles contrataram, olha, joga, olha lá. Eu não conheci esse cara, não. Oficialmente a contratação do jogador Samu Omorodion. O Chelsea vai pagar nada menos ou não mais que 34,5 milhões de reais no Atlético de Madrid para ter os serviços do jogador. E o Liverpool tá muito, mas muito louco para tirar um jogador lá da Real Sociedad, o Zubmendi. O clube inglês tá pressionando e pressionando pra caramba e segundo a mídia inglesa, é somente uma questão de tempo pro jogador realmente se mudar pra Liverpool. Outro jogador que tá prestes a chegar lá no Arsenal é justamente o Miquel Merino, que recentemente não foi nem convocado, ou seja, não tá nem jogando no seu time, justamente porque é praticamente incerta a ida deles lá. Esse cara é bom, tá? Esse Merino aqui, ele é bom de bola, tá? Joga bola, mano. Pro time de Miquel Guateta. E a Juventus enviou aí uma grandiosa proposta pelo jogador Copminers lá pra Atalanta. Os caras ofereceram, meu Deus, não mais que 55 milhões de euros, incluindo aí os bônus. E pra você ter ideia de como essa negociação, ela tá muito, mas muito avançada, o meu campista aqui já aceitou aí os termos pessoais, ou seja, quer e quer demais defender a Juventus? Pois é, recentemente aí, ele entrou em greve lá na Atalanta. Ele falou que ele não joga mais, independente se a Atalanta vai jogar ou não, ele já decidiu e já avisou os mandatários de lá que, pô, entrar em campo pra defender a Atalanta, ele não vai fazer isso mais. Obviamente, os mandatários da Atalanta tão pistolaços com ele aí, mas independente disso, é aquela coisa, né? Quando o jogador quer se mudar ou não, realmente fica muito, mas muito difícil manter o cara. E o Milan, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá muito, mas muito perto de fechar a contratação do brasileiro Emerson. Se você acompanha esse vídeo canal, você sabe muito bem que o Milan já tá... Ah, craca, Emerson Royal, nem ataca, nem defende. ...tentando aí contratar o brasileiro já faz um tempo, porém o Tottenham tava pedindo um valor que o Milan tava disposto a pagar 20 milhões de euros, mas aí o Milan chegou mais ou menos ali dos seus 17 milhões, e a grande verdade é que essas negociações avançaram e, bicho, mais uma vez falando, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, o Emerson tá muito, mas muito próximo de se tornar aí um novo jogador do Milan. E só pra não passar em branco, o Conor Gallagher realmente decidiu deixar o Chelsea e vai, em definitivo, ser o novo jogador do Atlético de Madrid por cinco temporadas. O anúncio dele de forma oficial é somente uma questão de tempo. E você também de adaptação... Esse mano aí foi aquele lá que foi acusado de racismo, né? Foi ele. Mas, é, um vídeo totalmente cortado e maldoso, né, rapaz? ...sabendo aí que, né, Julian Alvarez vai... Ele não, não foi... Não fez racismo com o molequinho lá. Foi cortado, foi editado, né? Eles acabaram jogando lá no Atlético de Madrid. O Mago jogou a bola pra abrir e o Bruno já tá cravando pra gente que, né, isso daí é só uma questão de tempo mesmo. O Julian Alvarez será jogador do Atlético de Madrid por uma bala, ou seja, por um valor que, cara, é muito grande, com certeza. Contando ali fixo mais complementos, vai chegar na casa de 85 milhões de euros. Mas não chega a ser, né, aquela loucura que o Atlético de Madrid fez quando, por exemplo, contratou o João Félix, né? E detalhe, por mais que o Julian Alvarez seja ali um jogador reserva no Manchester City, reserva do Haaland e tal, esse argentino aí com certeza tá num patamar absurdo do futebol mundial. Eu não sei não se o Pepe Guardiola e seu Manchester City não vão se arrepender não de ter vendido o cara, porque ele já mostrou o ganho do Manchester City mesmo sendo reserva, que é, sim, um jogador diferente. Sem contar que pela sua seleção argentina, com certeza o cara já fez muitas e muitas coisas absurdas, como, por exemplo, né, ganhar uma Copa do Mundo sendo um jogador extremamente importante com a seleção argentina em 2022. E pode falar uma parada? Cara, tô curioso, hein? Curioso pra saber como que vai ser esse Atlético de Madrid na próxima temporada, que, pô, confesso pra você que, ó, com essas novas contratações aí, tá um time interessante no papel. Vamos ver se vai funcionar. Verdade, mano, o Álvares é um cara muito importante pra Argentina, velho. E foi fundamental ali no título, velho. Joga demais, mano. Muito importantíssimo. Importantíssimo, cara. E o Chelsea anunciou recentemente aí a contratação do jogador Anselmino. Os caras pagaram ao Boca Juniors 18 milhões de euros pra ter o serviço aí do Argentina. Por enquanto o jogador vai continuar emprestado lá no Boca Juniors até o final da temporada, e depois disso ele vai ensinar com o Chelsea por nada menos a mais que 7 temporadas. E o Marco Reus finalmente aí chegou a um acordo com o Los Angeles Galax lá nos Estados Unidos, e vai assinar um contrato até 2025 com opção de progação por mais uma temporada. O jogador atualmente tem 35 anos, e depois de 12 anos defendendo o Borussia Dortmund, parece mesmo que ele vai acabar jogando na MLS. E o Girona, né, que perdeu seu grande atacante do OVB, pois é, os caras estão finalizando a contratação do substituto dele, um cara chamado Mils Vick. Você não tá ligado? Ele tem 25 anos, e ele chamou bastante atenção de vários clubes na Europa, justamente porque na temporada passada ele marcou nada menos, nada mais que 26 gols. E o Miquel Bartê tá lá no Arsenal, o cara continua dando muita, mas muita moral, muitos e muitos créditos ao Gabriel Jesus, ou seja, dando confiança pra ele. Recentemente, dá uma ligada no que o técnico disse sobre o brasileiro. A primeira sensação quando vi neste verão foi algo diferente. Eu podia sentir isso. A energia de Gabriel era diferente. A maneira como ele parece diferente, a maneira como ele se move é diferente. E parece bem. É, meu amigo, vamos ver se o Gabriel Jesus faz aí uma grande temporada nesse próximo ano. Querendo ou não, né, bicho? Nos últimos tempos aí ele foi afetado, e afetado demais com respeito à lesão, e isso atrapalhou o rendimento dele. Porém, se você acompanha esse vídeo canal, você sabe muito bem que quando ele chegou no Arsenal, e quando as lesões não estavam atrapalhando ele, ele sim foi um jogador muito mais... Chegou voando, né, mano? Mas sei lá, velho, o Gabriel Jesus vive de lampejos pra mim, mano. Ele na seleção ali, horrível também, né? Muito importante pro time inglês. Tomara que essa fase volte. E com respeito ao futuro do Bruno Guimarães, cara, pois é, você sabe muito bem que muito se falou sobre ele sair do Newcastle e tudo mais, mas a grande verdade é que ele acabou confirmando que ele vai continuar por lá. Dá uma ligada no que ele disse. Estou muito feliz no Newcastle. Nunca disse que gostaria de sair. Sempre disse que gostaria de colocar meu nome na história do clube. Mal posso esperar pra dar o meu melhor pelo clube e pelos fãs. E por falar em Newcastle, o clube inglês anunciou recentemente a contratação do jogador William Ossula. O jogador custou os cofres do Newcastle nada menos nada mais que 10 milhões de libras, mais complementos. E segundo na Sky Sports, lá da Inglaterra, os jogadores Rúmels e Xalobá estão aí na mira do Newcastle. Xalobá quer deixar o Chelsea justamente porque ele quer jogar mais. Já o Rúmels, como nós sabemos, está sem clube. Porém, vamos aguardar pra ver o que acontece, porque ainda não há negociações oficiais acontecendo. E aí, caberia no seu time, Rúmels? Mas o interesse do West Ham realmente é verdadeiro. E a Juventus está muito, mas muito perto de fechar um acordo pra contratar o jogador Todi. Se você acompanha esse vídeo canal, você sabe muito bem que a Juventus está tentando contratar esse jogador já faz um tempo e parece mesmo que o acordo virá logo em breve com esse. Ou seja, vamos aguardar pra ver o que acontece. Porém, meu amigo, ó, melhora a Juventus ficar de olho aberto porque o West Ham nessa novela Todi, meu irmão, os caras entraram e entraram com força. Chegaram mesmo sem dó pra furar o olho da Juventus, ou seja, furar a fila, passar na frente da Juventus e contratar o Todi. Só pra você ter ideia do que eu tô falando, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, os caras acabaram de oferecer aí 40 milhões de euros ao Nisse. É claro, o Nisse não é bobo nem nada. Já sei com a proposta e agora tá tentando fazer a cabeça do jogador pra que ele jogue não na Juventus e sim lá no West Ham. Então, ó, vamos aguardar pra ver o que acontece aí, mas... Esse ranking é o time do Kia, né? É aquela coisa, né, cara? Bobeou no mercado da bola, você é passado pra trás, com certeza absoluta. Com a novela Alfonso Davies, o Batmulli tomou uma decisão, que é justamente, ó, se livrar do Davies, vender em definitivo, justamente pra não perder o cara gratuitamente pro Real Madrid, né? Porque querendo ou não, essa era e ainda é a intenção do Florentino Pérez, aguardar até 2025 e fazer assim como aconteceu com o Ibapê. Pegar o cara gratuitamente, pagar ali um bônus pra ele, pros agentes dele e tudo mais, mas não pagar absolutamente nada ao clube. O Bayern, né, bicho, tava com a postura de tentar fazer a cabeça do Deys, pro Davies renovar, continuar por lá e tudo mais. Vendo que essa possibilidade é real de perder o jogador e não ganhar nenhum cascaio, os caras decidiram que vão fazer de tudo agora pra vender ele pro Real Madrid. Porém, vai vender aos seus termos. Ou seja, o Bayern vai dar o preço e aí a negociação começa a acontecer com o Real Madrid. Então, meu amigo, vamos aguardar pra ver o que acontece. Ainda existe a possibilidade do Real querer esperar o contrato dele acabar e tudo mais, só que o Bayern já deixou claro que, né, se o Real Madrid não chegar chegando e pintar alguma outra proposta de algum outro clube, o Bayern vai fazer de tudo pra se livrar do Deys e tirar a grana deles. Agora chegou o ápice. Essa entrevista aqui, né, do Henrik aí, entre Bellingham e Neymar e ele ter escolhido o Bellingham, a gente sabe muito bem que isso aí deu muito o que falar, o Henrik foi estante, criticado pra caramba, mas, pô, vamos ser sinceros entre você aqui, ó, vamos só pensar um pouquinho. Se o Henrik não tivesse ido pro Real Madrid, você acha mesmo que se alguém perguntasse pra ele Bellingham ou Neymar, você acha que ele ia responder Bellingham? Lógico que não, cara. Ou seja, meu amigo, ele só respondeu o Bellingham porque, cara, ele sabe aonde ele tá indo, ele sabe o lugar que ele tá pisando. O Bellingham, por mais que chegou faz pouco tempo no Real Madrid, já tá com uma moral do tamanho do mundo por lá. Então, meu amigo, o fato dele ter escolhido o Bellingham e não o Neymar foi somente uma politicagem da parte dele, sabe, pra fazer o meio campo, pra ele chegar no Real Madrid e ser bem acolhido, pro Bellingham olhar pra ele e falar assim, ô, cara, que legal, não sei o quê. E ele já tem uma boa comunicação, um bom relacionamento com um dos principais jogadores do Real Madrid ali. Foi somente isso. Prova disso, cara, que entre Ronaldinho Gaúcho e Vinícius Júnior, ele escolheu o Vinícius Júnior. E detalhe, ele explicou, ele falou, pô, eu vou jogar com o Vinícius Júnior, então, com o Vinícius Júnior. Ou seja, não é que realmente ele acha o Vinícius Júnior mais jogador que o Ronaldinho não é, não tem nada a ver. Na verdade, só foi uma politicagem da parte dele, pra ele chegar bem no Real Madrid, pra ele não criar nenhum tipo de vírgula negativa com respeito a ele, barra, os principais jogadores do Real Madrid. Ó, ele é inteligente. Muita gente aqui na internet criticou o cara pra caramba. Aí, ó, tá vendo? Não entende nada de futebol, não sei o quê, lá, lá, lá. Mas, bicho, não tem nada a ver uma coisa com outra. É óbvio que nessa entrevista aqui, respondendo as perguntas do cara, ele não respondeu aquilo que realmente ele achava, na maioria das vezes, principalmente, quando envolvia jogadores do Real Madrid. Ele sempre pendia pros caras do Real Madrid. Por quê? Por quê, cara? Ele sabe que, pô, aonde ele tá chegando, ele é menor que os outros. Tá chegando agora. Então, ele tá evitando tudo que pode respingar negativamente pra ele dentro do elenco do Real Madrid. Então, meu amigo, pelo menos essa é a minha... Aí é uma faca de dois gumes, né? Como se fala... E... Acho que ele tá sendo taxado com um mentiroso lá e aqui ele tá se queimando. Então, acho que ele não tá valendo a pena, velho. É isso aí. Deixa o like. Nois.